Fala galera, beleza? Eu sou Eric Vazque, começando mais vídeo pra vocês. Hoje estou com o Fabiano, meu parceiro de ceva. E aí galera! E hoje vamos iniciar mais um quadro aí, né? Das tilápias selvagens, iniciar uma outra ceva. Infelizmente aquelas, vocês acompanharam o que aconteceu, mas essa a gente vai pegar uns peixinhos bons, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo nessa aqui. A gente vai mudar um pouco a estratégia e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos aí galera! Bora lá! Bom gente, então pra tilápia, a gente vai fazer uma esqueminha diferente hoje. Geralmente a gente coloca emílio, coloca tudo dentro do saquinho, né? Mas hoje a gente vai colocar a ração AC40, tá? Que é essa ração aqui bem forte. O propósito vai ser a gente chamar as do nilo, né? Que é atraída bastante nessa ração. E vamos jogar um pouquinho de milho em volta. Mas o milho vocês vão acompanhar aí, é pro quadro de temporada das carpas, que a gente vai usar boa parte. Então vamos colocar aqui no saquinho e não pode esquecer, galera, de colocar a pedra, porque senão flutua, hein? O que você vai fazer aí, Fabiano? Ah, aí, vou botar a pedra no fundo aqui, pra poder pesar e ela não ficar boiando, né? É, esse saquinho aqui é aquele de samburá mesmo, né? É, que se encontrou pra fazer... O ideal é que seja um saquinho que tenha uma certa abertura, né? Que não seja muito fechadão também, né? Pra o peixe poder ir fuçando e a ração ir saindo, né? Senão o peixe não come, né? É, atrai, mas não atrai tanto, né? Vamos lá. Galera, essa ração tem um cheiro bem forte mesmo. A gente pode ver que a carne é bem escura. Tem até um grandezinho, Fabiano. Pra mostrar pra galera. Olha aí. É bem escura mesmo. Onde é forte pra atrair o peixe. O cheiro de farinha de peixe, né? Cheiro forte. E agora a gente colocou mais um, né? Pra dar um gás aí no negócio. Dá pra ter mais um, hein? Dá pra botar milho, né? Vamos colocar um pouquinho de milho, galera. Porque como ficou meio vazio, né? E o milho vai segurar mais que a ração. Então vamos colocar também um pouco de milho aí. Deixa eu colocar um pouquinho de milho também no saco. Porque... Um pouco aqui, né? Olha aí. Aqui até que tá boa, né, Fabiano? Tá boa, cortando bem, pô. Essa faca não tava encortando isso. Falei, deixa eu apiar ela um. Pena que se não, Fabiano vai zoar de mim. O 10. Aí, galera. O último tava cheio do quê? De caruncho. Pelo, eu peguei umas duas na casa. Ele tinha proteína. Proteína animal. Animal, literalmente. Deu? Tá bom, né? Pra fechar, né? Precisa deixar um espacinho. Depois também a ração enche um pouco. Então, galera, não vou aproveitar, não. Deixar aqui já tá um tamanho bom. Agora dando um nó. É. Aí a gente... Será que ele não abre? Eu acho que não abre. A gente amarra por aqui. Ó. Vou fazer aqui aquelas linhas de... Vou fazer mais uma aqui, ó. Só pra garantir, né? Essa linha, galera, que se encontra em casa de construção mesmo, né? Tem que ser uma linha grossa pra não estourar. E agora é aquilo que a gente sempre faz, né? Dar um nozinho pra não perder o saco, né? E sempre colocar a ceva, trocar. É isso aí. Agora já tá... A célula de tilápia já tá sendo quase finalizada. Enquanto isso tá amarrando, galera, qual vai ser a estratégia? Né? A gente não vai cevar tão próximo aqui. A gente vai cevar um pouquinho mais pro meio. E é pra mesmo pra encostar a carpa. Porque a gente vai pescar de ultralight. Então, vamos aproveitar. Vai que pega uma carpinha ultralight pra ter só alegria. Então, galera, o Fabiano, o colocador de ceva aí, oficial, né? Ele que sempre vai. Então, a gente vai fazer uma mais distante, como eu falei. Mais ou menos 10, 15 metros do barranco. Tem peixe grande na linha, galera. Olha aí. Tá bom aqui? Tá bom. Aí, eu acho que aí, ó... Só mandar pra... Vai pra vida, galera. Ficou demais. Afundou. E é isso, galera. Vamos marcar aqui mais ou menos o ponto que a gente jogou. Pra depois enroscar também, né? Vinha. Daí eu sei onde tá. Olha, galera. Cortar aqui. E vamos camuflar ela agora, né? Pra tentar esconder do pessoal. Galera, agora o Fabiano vai jogar milho solto. Ali onde tá a ceva, né? Olha aí. A gente fez uma... A gente pegou a pedra aqui, né? E tá ali. O Fabiano, quando vai jogar um milho, eu vou dar uns toquinhos pra ver se sai um pouco de ar de dentro do saco e ele saiba onde que tá, né? Pra jogar em volta. É tudo cá, porque ele tá por aqui, ó. Deixa eu dar um... Deixa eu ver. Uma coisa aí? Só segura a linha. Deixa eu ver aqui. Aí. Daí eu já sei onde tá. O vento tá me... Tá me arrastando. E aí? Nessa faixa. É isso aqui mesmo. É, esse peixe vai encostar aí de qualquer jeito, né? Oi? O peixe vai encostar de qualquer jeito, hein? Sim. Galera, a gente não tá usando milho cozido, essas coisas, porque não vai dar tempo, né? E como a gente não vai vir agora pra pescar, né? A gente vai demorar. Então, nesse tempo, o milho já... Ele já zeda, fica molinho na represa mesmo. Beleza? Aí. A ideia também é que entrar uma carpinha na outra lata vai ser só alegria, hein, galera? Por isso que a gente tá jogando o milho também. Então, nossa ceba de tilápia tá pronta. Já jogamos aí, deixamos do jeito. E vamos ver, né? Vamos torcer aí pra sair umas tilapinhas. Mas o lugar, galera, parece muito bonito, né? Tá show de bola. A gente tem bastante espaço pra acampar, fazer um churrasquinho. Vocês vão acompanhar logo, logo. E até mesmo fazer uma noturna aqui, né, Fabiana? Opa, sem dúvida. Show demais. E é isso aí. Vamos cevar. Vamos ver se o peixe encosta. A gente escolheu um lugarzinho um pouquinho mais fundo, né? Até mesmo pra procurar um peixe maior, uma tilápia boa. Entrar carpa também, né? Que essa também vai ser uma alegria, galera. Pensou em pegar uma carpa na Ultralight? Aí segura, hein? Que o negócio vai ser igual um boi doido. Bom, então é isso aí. Vamos ver se eu vou fazer mais uma coisinha e já mostro pra vocês, hein? Bom, galera. Então, já chegamos aqui. Na verdade, eu cheguei, né? A Fabiana ficou pescando, né? Hoje eu vou embora mais cedo. Mas ceba tá na água. Tudo no jeito. E vamos ver, né? Se vai sair umas tilapinhas. A ideia é pescar tilápia, né? E deixar umas miçangas no fundo pra carpa. Quem sabe a gente não pega uma bonitona. Beleza, galera? Quer dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça de escrever no canal daquela força. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí Obrigado.